Então, aí quando a gente entra nessa discussão de liberdade, é muito complexa, sabe? Do que é realmente liberdade, se a gente... Dá pra filosofar, sabe? Dá pra gente jogar o clima lá embaixo também, falar se a gente realmente é livre, dá pra ir muito longe. Mas é aquela questão também, eu entendo perfeitamente, as pessoas só querem usar software 100% livre, e eu acho que justamente isso, sabe? Ter liberdade de escolher, usar só aquilo lá se você quiser. Mas também não dá pra gente sair atacando, tipo, Ah, software proprietário é ruim, tem que morrer. Sabe? A gente usa muita coisa de software proprietário, tem gente que quer, que não tá, tipo, que não é uma prioridade, sabe? Usar só software 100% livre. Pô, eu uso Netflix, eu jogo jogo que a maioria é proprietário. Eu tenho Mac, sabe? Eu uso software proprietário, mas eu também uso software livre. A live aqui tá sendo feita no OBS, sabe? A Netflix e todos esses jogos têm conteúdo de código aberto ali por trás de todos esses softwares. Eu acho que é muito isso, sabe? A gente tá aqui justamente pra mostrar que Linux é uma opção, sabe? Que muita gente que acha que não é uma opção, não. É uma opção sim. Que o open source é legal. Que nem tudo é como as pessoas acham, sabe? Que o open source é aquela janelinha de terminal. Pode ser se você quiser, mas não é obrigatoriamente aquilo. E dando as opções, sabe? Tipo, ó, isso aqui, isso aqui é legal, sabe? Ó, tu quer ver? Vem cá, a gente vai te ensinar. A gente vai te ensinar a usar Linux, a gente vai te ensinar a usar Ubuntu, Fedora, Art Linux, Linux 1 Scratch, o que você quiser. A gente vai, a gente tá aqui pra ensinar. Mas você que escolhe, sabe? A gente não pode falar, não, você tem que usar Linux. Você usa Linux o que você quiser. Se você quiser, vem com a gente. Mas é muito isso, sabe? Tipo, de dar as opções. A pessoa tem a opção de não escolher aquilo. Sei lá. A pessoa pode usar o software ruim se ela quiser. Acho que uma das coisas que mais sintetiza a forma como a gente pensa em relação à tecnologia, liberdade, é... Cara, a gente quer te ajudar a resolver o seu problema. Independente da ferramenta que você vai usar pra resolver o seu problema. Desde que seja lícito, a gente vai te ajudar. Não importa se é Windows, se é Mac, se é BSD, se é Unix. Pra gente não faz diferença. E não deveria fazer pra maior parte das pessoas também. É... Acho que entrando nesse lance da liberdade, você respeitar a escolha dos outros é um exercício de liberdade também. Ah, sim. De você respeitar a liberdade que as outras pessoas têm. E a gente acaba, muitas vezes, nos privando de ter boas conversas sobre tecnologia, sobre sistemas operacionais, ou sobre qualquer coisa que seja. Porque a gente cria essas barreiras de nós e eles, né? Quando, na verdade, deveria ser todo mundo. Não tem... Sim. Sabe? Não tem essa divisão. Eu conheço, cara, uma galera que usa só Windows e eu tenho papos fantásticos com eles sobre tecnologia. Porque são tudo uns nerds velhos que gostam de tecnologia, que gostam de desmontar as coisas e montar de novo. São aquelas pessoas que preferem comprar peça por peça do computador pra poder montar do jeitinho que quer ali, sabe? Deixar com a sua cara. Então, meu, é tão divertido quando a gente aproveita as experiências das pessoas que fazem escolhas diferentes das nossas pra aprender e ver um pouco do que tem de bacana ou tem de especial nas diferentes escolhas que elas fizeram, né? É uma coisa que pode ser muito enriquecedora quando você tenta diminuir essas barreiras e aproximar mais as pessoas que a gente acha que são diferentes e que no final da tarde todo mundo deita na sua cama pra dormir do mesmo jeito, né? Todo mundo igual, não faz diferença. Obrigado. 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 Obrigado.